O PSDB precisa é de ter um banho de polvo. Nós precisamos é de polvo. O PSDB precisa é de ter um banho de polvo. Nós precisamos é de polvo. Para como dizer uma coisa que é muito importante. Nós estamos aqui para rememorar os nossos grandes líderes. E para mostrar, não é dizer, mostrar que o partido está integralmente unido. E vai para a luta unido. Mas está também na hora de ver que o PSDB é diversificado. Bom, eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho disso. As condições no Brasil de hoje favorecem enormemente uma candidatura ou candidaturas que venham do povo, que tenham um partido forte, de ter uma história, experiência e capacidade de renovar o país. A mensagem que sinto é, de todo o partido, da nossa militância, de todas as nossas lideranças, ouvir o povo brasileiro, falar ao povo brasileiro, sentir as suas agruras e especialmente as suas esperanças. Esse é o sentimento do PSDB. O PSDB precisa é de ter um banho de polvo. Nós precisamos é de polvo. Para como dizer uma coisa que é muito importante. Nós estamos aqui para rememorar os nossos queridos líderes. E para mostrar, não é dizer, mostrar que o partido está integralmente unido. E vai para a luta unido. Mas está também, está também na hora de ver que o PSDB é diversificado. E vai para a luta unido.